E aí pessoal só de boa, como vão vocês? Começando outra parte aqui, já parte indo pra casa, vamos ver se a gente já faz umas loucurinhas também indo pra casa aqui, cadê os radars daqui ó, cadê aqui ó, parou. Olha o RL, olha o RL, eita porra o RL louco, cê viu? Ah, cê não viu o RL mano, ah não. Tá foda hein mano, tá foda. O que? Gabriel! Vai, vamos ver, vamos ver esse rachinho aqui pessoal, vai, acompanhar, não esquece de se inscrever no canal aí. Ó, ó, eu vou filmar hein. Vai. Vamos ver quem ganhou, vai. Ai sim hein, olha o RL. Ih, caralho. Porra mano, oh mano. Ah, lógico, é lógico. Vai truma, vai truma. Vai truma, vai truma. Ei, quem ganhou? Ó, quem que é essa né? Quem que é essa? Hein? Agora todo mundo vai. Vai todo mundo. Farol, farol. Sai depois no vale, caralho. Ai, cara. Ai. Ai. Ai, caralho É nóis Ixi Ah não, pra você queira Ah tá, pra você queira sair Pra você queira sair por fora É nóis, fui dando um pau com a mão só Ah, sei, não tem comparação, né pessoal É óbvio, só zoeira A brincadeira prevalece É uma rachinha das menores ali Foi grande, foi da hora Ah, ninguém passou Ai, caralho Tem uma luzinha pescando aqui atrás Será que é um quadrinho bom? Oi, tudo bom? Não pode Eu tô fazendo uma cara de benção pra ele, mano É foda Eu vi ela aqui encostando na tela e falei vixão 4 é não é não só emoção do momento que deu a gravar ainda a esse moleque benção da porra o radar zinto radar imóvel aqui mande as vezes quando relaxa ai carai e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, meu coração aguenta é nóis a bicha puta que eu amo essa menina só tá faltando uma roupinha nova né cadê os doido? sei que mais alguém tinha passado ninguém mais passou escolhe a faixa peste ruim ahahahahaha Escolhe a faixa, peste ruim Os caras não escolhem a faixa, não é que eu estou passando que ele escolhe a faixa, entendeu? Ah, XT bonito da porra, mano, eu adoro XT, mano, acho a moto muito da hora, você é louco E rapaziada aí, acompanhando a gente aí, nesse rolezinho da hora Muito obrigado aí por vocês estarem me acompanhando, olha lá, Moments Night Club Só as primas, a feia que é dos gama Falou o nome? É nóis, foi aqui na contenção Os meninos das motos grandes ficaram lá pra trás, agora estou acompanhando só os manos aqui E pass Wew, wew, wew Haa, moleque! Esse é louco, meu Aí sim, moleque, eu gosto assim, fio Essa aceleradinha é braba Não, não é, não é, não é? Não é, não é, não é, não é, não é? Olha lá, cara, eu gosto de falar, é isso, eu gosto de falar, é isso, eu gosto de falar, é isso, eu acho que você fica Ah porra, será que tem força nessa miséria? Vai tomar no top essa porra Mano, essa moto aqui Pode ser feinha, eu sei Mas Relaxa Tamo junto Será que o gordão vai embora? Fazer el miau Ah não, pra você que ele é panza ali Oh! Vamos parar no posto Vamos parar no posto Trocar ideia né panza aqui Ai, olha o drift Ah bicho ruim Parar aqui no posto da trocar ideia aí Panza Sem agressividade E é nóis pessoal, muito obrigado por compartilhar esse vídeo Quem gostou dos acelerinhos muito louco Ai, eu sou uma pelota Só não carai Ai carai É nóis pessoal, deixa o like aí Qual é o nome do canal? Guigueto 13 Guigueto 13 Ninguém pega você Hein Vocês vão ver lá o outro ângulo Como que é a minha moto fugindo Ah carai É nóis pessoal, tamo junto É nóis, till now E até o próximo vídeo Fui